Olá pessoal, estou aqui com o Iranilso Lopes, secretário de obras aqui na cidade de Serra do Mel. Iranilso, o que você sente por participar de uma gestão que entrega mais de 300 casas aqui para a nossa população? É claro que me sinto realizado por entregar mais de 300 casas, inclusive mais 100 casas poverizadas nas vilas. Além de atender o centro urbano, também atendendo as vilas, as pessoas que têm necessidade de uma casa. Acredito, e que sempre como o Bibiano fala, é o maior sonho dele de entregar um teto para as pessoas que não têm esse teto. Então isso realmente é gratificante, participar de uma administração que já construiu mais de 800 casas no município. E em todas elas, graças a Deus, eu venho participando dessas construções, desse acompanhamento e dessa gestão. Gostaria também de acrescentar que nós já temos a infraestrutura de água e de energia para essas residências. E além disso, gostaria de anunciar que o prefeito já pediu que a nossa equipe de engenharia fizesse o projeto de pavimentação de todas as ruas desses conjuntos habitacionais que ele já construiu. Olá pessoal, hoje eu estou aqui com a secretária de assistência social, Lívia Azevedo, com a nossa cidade que desenvolve muito em educação, em saúde e principalmente em obras sociais. O que a senhora acha de participar de uma gestão que cuida tão bem da população de Serra do Mel? Bom dia, para mim é imensa satisfação cuidar de uma pasta essencial como assistência social e fazer parte de uma gestão que cuida tão bem da população de Serra do Mel. Para mim é imensa satisfação hoje estar aqui presente entregando 305 moradias à população de Serra do Mel, onde vai beneficiar diretamente e indiretamente 700 famílias do nosso município. Também estamos atendendo a zona rural, é uma administração de compromisso com a população de Serra do Mel. Olha, primeiro agradecer a Deus por esse momento, porque muitos programas de habitação no Brasil ficaram paralisados e o nosso prefeito Bibiano conseguiu destravar esse projeto aqui tão importante. São mais de 300 casas que vão dar dignidade a famílias, vai resolver problemas familiares que muitas vezes comungam da mesma casa, moram uma grande quantidade de pessoas numa mesma casa, então a habitação, ela traz dignidade. E isso na gestão do prefeito Bibiano, nosso vice-prefeito Moab, é o que tem sido feito. Inclusive também, hoje aqui no aniversário da cidade, desejar os nossos parabéns pela emancipação política de 34 anos de Serra do Mel. E ontem já trouxe aqui um presente para o prefeito, uma emenda do nosso mandato de 250 mil reais para a saúde. E vamos em breve aí adquirir, se Deus quiser, né prefeito, uma ambulância aqui, bem equipada, aqui para a Serra do Mel, para tratar o pessoal da saúde, dar mais mobilidade, dar mais conforto para aqueles casos mais urgentes que possam buscar hospitais fora aqui do município. No mais, só parabenizar a gestão, dizer que essas pessoas tomem conta desse patrimônio, tomem conta dessa casa, e se Deus quiser aqui vai se tornar um grande bairro. Vice-prefeito, o que o senhor acha da atual gestão, cuidar tão bem da nossa população aqui de Serra do Mel, e presentear toda a população em plena 13 de maio, aniversário da nossa cidade? Bom dia a todos os ouvintes do Portal Serrano. Gostaria de agradecer primeiramente a Deus, hoje estamos nesse dia de comemoração da emancipação política, onde a nossa cidade, uma cidade jovem, completando 34 anos de idade, e quem está ganhando o presente é o povo da Serra. Mais de 300 famílias estão sendo beneficiadas com essas casas. É um projeto que essa gestão vem trazendo, o Ibi Animoab vem fazendo com responsabilidade e compromisso. Essas famílias, mais de 300 famílias, e diretamente vai ser beneficiada mais de mil pessoas, que tem família com quatro pessoas, cinco pessoas. Então, isso aí está tendo famílias que estão dentro, que moram com os pais, que moram de aluguel. Isso aí está trazendo mais dignidade para as pessoas de Serra do Mel. Isso aí é um compromisso dessa gestão, um compromisso que tem com o povo da Serra, de trazer melhores dias para toda a população. Também gostaria de agradecer o deputado de hoje, que está aqui presente, que vem sempre trazendo emendas como pavimentação, emendas na área da saúde para o nosso povo. Agradecer o deputado de Romaia, que esteve ontem, no dia do evangélico. É um grande culto, um dos maiores cultos que já teve na Serra do Mel, onde todo louvor foi para Deus. E também não gostaria de deixar de agradecer o Portal Serrano, que vem fazendo essa cobertura de todos os eventos da emancipação política, desde o dia do esportista, do dia do evangelho, que hoje é emancipação política, entrega das casas habitacionais, onde vai trazer mais dignidade para o povo da Serra. Estamos aqui com o nosso prefeito Josvão Bibiano. Bibiano, qual a sensação do senhor aqui na nossa cidade, de no aniversário de 34 anos, no dia da emancipação, aqui 13 de maio, o que o senhor acha de estar entregando mais de 300 casas, aqui para a população de Serra do Mel? Bom dia a todos e a todas que estão nos assistindo, os internautas, através do Portal Serrano. É uma grande alegria estarmos aqui nesta manhã de hoje, dia 13 de maio, onde nossa cidade completa 34 anos, uma cidade jovem, e nós estamos tendo a oportunidade de entregar mais de 300 unidades habitacionais às famílias carentes, altamente cadastradas e acompanhadas pelo CRAS. Essas pessoas, que na maioria deles moravam de aluguel, outros moravam em casa de Itaipo, outros moravam dentro da casa de parentes, e hoje vão ter a oportunidade de receber a sua própria casa, de ter uma moradia com dignidade. Estou muito feliz de estar compartilhando, neste dia de hoje, aqui com todas as pessoas que estão sendo beneficiadas, e que estão participando deste grandioso evento, a tamanha alegria e felicidade, de ver também a felicidade desses que vão morar nas suas próprias casas. Quero aqui agradecer também o apoio e o empenho dos nossos vereadores, o deputado Jorge Soares, que está aqui presente, compartilhando conosco este momento, um momento importante, o deputado atuante, que vem ajudando a Serra do Mel, o deputado João Maia, também tem ajudado muito aqui a nossa querida Serra do Mel, através de emendas parlamentares, e através de parcerias, que nós vimos conseguindo investimento em melhorar a infraestrutura da nossa cidade, e vendo a economia crescendo, vendo a população mais feliz, e a Serra do Mel hoje é um município na região que mais cresce na sua população, e com certeza, esse nosso trabalho, essa nossa dedicação e a responsabilidade faz com que a gente trabalhe ainda mais em prol do nosso povo, da nossa querida Serra do Mel. E hoje é um dia de muita festa, de muita alegria, repito novamente, nosso município completa 34 anos de idade, uma cidade jovem, mas muito promissora, com um futuro brilhante pela frente, se Deus quiser, nós vamos atingir, e resolver os principais problemas, e as principais reivindicações, da nossa querida população, da nossa amada Serra do Mel. e a nossa amada Serra do Mel. e a nossa amada Serra do Mel.